Um assunto importante que eu quero falar com vocês é a respeito do Lucas Romero e assim, ele que foi em uma live essa última semana, uma live aqui no canal do YouTube do canal Sai Cachorro, acho que é isso, onde ele entrevista vários jogadores do futebol que já teve passagem no futebol brasileiro, o Lucas Romero foi um desses e teve vários assuntos importantes que eu queria trazer aqui pra vocês. Enfim, ele foi até perguntado se ele jogaria no Atlético Mineiro, já fizeram essa pergunta anteriormente pra ele e ele já falou várias vezes que não, muito por conta de toda a identificação que ele tem com o Cruzeiro e com a torcida, é um cara realmente muito próximo, já era de se esperar que ele diria isso, que não jogaria justamente no maior rival do Cruzeiro. Enfim, ele ainda também disse que tem o interesse de voltar, né, deixou claro essa intenção que já teve conversas com, por exemplo, ele não confirmou isso, né, com essas pessoas, mas o Cruzeiro já procurou ele, tanto agora com a volta do Alexandre Matos, com o Pedro Lourenço, que sempre teve interesse de trazer o jogador em 2020 e em 2021, então esse desejo do Lucas Romero de voltar tem muito a ver também de todo o interesse que o Cruzeiro toda temporada demonstra no atleta em 2022. A única exceção foi que o Ronaldo comprou o clube, então agora pra imaginar o Lucas Romero vindo pro Cruzeiro seria bastante inviável, não vejo o, por exemplo, o Ronaldo pagando 13, 14 milhões de reais pra tirar o jogador do Independiente que já tem seus 27 anos de idade. Mas pra pensar esse dia que ele vai ficar livre de contrato e poder voltar ao Cruzeiro não está muito longe, até porque o vínculo dele com a equipe argentina vai até 31 de dezembro de 2023, então pra 2024 ele já estaria livre do contrato se ele não renovar, né, então ficaria bem interessante ali ele que hoje tem 27 anos, quando ele voltar pro Cruzeiro com uns 29, eu acho que estaria muito bem ainda e poderia agregar bastante pro Cruzeiro sem sombra de dúvidas. Pra lembrar que na última temporada também foi o melhor ano dele pelo futebol argentino, pelo menos desde quando ele saiu aqui do Cruzeiro, 49 jogos, 2 gols e 5 assistências nessa temporada que acabou de iniciar, já tem 5 jogos até aqui e pelo Cruzeiro ficou entre 2016 até 2019, conquistando 2 títulos da Copa do Brasil, 2 estaduais, enfim, é um cara aí realmente muito identificado com a torcida do Cruzeiro e respondendo algumas perguntas interessantes que eu trouxe aqui pra vocês.